Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos com saúde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é uma dica muito simples, mas que faz toda a diferença quando a gente ganha um buquê ou compra algumas rosas para colocar no vaso. Com o passar do dia, dos dias elas começam a ficar assim, olha, um pouco machucadinha e a gente vai dar um pouco mais de vida para essas meninas, beleza pessoal? Mas antes de mais nada, deixa lá o seu joinha que é muito importante, os seus comentários que eu gosto de ver o que vocês pensam e a gente executa algumas coisas juntos. Sobre as perguntas que vocês me fazem, eu vou respondendo aos poucos conforme dá, tá bom? E vamos que vamos. Então é assim, eu tenho algumas rosas aqui na minha casa, o que que eu fiz? O buquê eu tirei aquele plástico, tudo aquelas coisas, cortei as folhagens, cortei a rosa em diagonal, olha, tem que cortar assim e fiz ela ficar desse jeito, que é o que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque aí a gente vai dar um pouco mais de vida no nosso, nas nossas rosas, em vez da gente descartar elas antes da hora, tá bom? Então nada mais é do que o seguinte, vamos tirar essa parte aqui, olha, que ela já tá velhinha, olha, já tá bem rasgada, bem machucada e com a ponta dos dedos, a gente vai fazer esse trabalho aqui, ó, viram a pétalas, duas, três, quatro e aí a gente vai fazendo essa mágica, que ela vai crescer, vai ficar linda, vai durar super bem ainda no nosso vaso e vai deixar nossa casa arrumada, como eu costumo dizer. Olha que dica mais simples e mais bonita, era assim, era um simples botão de rosa bem pequeno, que se transformou num botão bem bonito, para colocar aqui no nosso vaso, olha que graça! Eu já fiz todas as outras, agora eu coloquei a água do tanto que eu queria e dá uma olhada que coisa mais linda, beleza pessoal? Então é só isso o vídeo de hoje, é uma dica bem simples, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês, de cada um de vocês, deixa lá o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante para o canal e até o próximo vídeo!